Peraí, você não tem educação não? Eu bati três vezes na porta e você não escutou? Não podia passar um bilhetinho embaixo da porta se eu estivesse me trocando? A porta é destrancada? Podia ter esquecido? Você tem que implicar com tudo que eu faço, hein? A culpa é minha se você faz tudo errado sempre. Deixa pra lá a espécie, vou embora. Tá, vai, já que você tá aqui, agora fala. Isso tem que ser tão difícil, hein? Eu sou difícil, as pessoas é que desistem rápido demais. Só vim aqui te agradecer por você finalmente ter topado o meu plano. Ah, era um plano idiota. Mas foi um ato de desespero. Desespero? Desespero ou você tava doida pra me beijar e precisava de uma desculpa? Beijar o quê, cara? Você tá louco? Eu te beijei porque você tava do meu lado, podia ter sido qualquer... Admite, Roberta. Desde aquele dia na praia que você não pensa em outra coisa? Eu penso em muitas coisas e nenhuma ia fazer bem pra sua saúde. Tô doido pra descobrir alguns. Porra, tá aqui? Também diz que eu sou um bruto E me chama de vadio